meu deus do céu meu deus do céu é bruto é doido mexeu com o psicológico olha os bichos ali, o rabo preto faz tempo, hoje em dia é dois acordo A CIDADE NO BRASIL 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 A porta ainda aberta A porta é melhor Por aqui não dá de subir não, só dá de descer Nada vale Olha o Jericozinho tá chegando Ele vai pular Olha, muito carro de passeio A fila vai se formando E agora pra nós passar Vamos furar a fila É, tchau Olha os bichos ali O carro em preto O carro em preto Oito mil leis Aí Thiago, modelo da PA 370 euro A nossa parede Dia 26 Dia 21 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 Dia 25 Dia 32 Dia 22 Dia 22 Dia 22 Dia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.